Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje vamos fazer uma paeja, delícia de paeja Quem não gosta, né? Muito gostosa, paeja a mineira Maravilhosa, fácil, rápida, econômica Dá pra bastante gente comer Bora lá ver os ingredientes da nossa paeja maravilhosa Vamos estar usando aqui, é pouca coisa, parece que é muita Mas não é, e dá pra mais de 10 pessoas comerem, viu? Olha, vamos fazer assim, a gente vai usar Aqui tem 5 gomos de linguiça, linguiça fresca Aí você escolhe qual que vocês gostarem mais, tiverem, quiserem, tá bom? Tem 5 linguiça fresca aqui, essa é a chamada toscana Vamos usar também, aqui tem mais ou menos um meio peito de frango, um filé Aí pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou falar em xícaras Ela tem umas xícaras bem socadinhas de peito de frango Aquela xícara de 250 ml, tá? Então é 5 gomos de linguiça E uma xícara bem socadinha de peito de frango A gente deu uma temperada nele com alho, sal e um pouquinho de pimenta do reino Aqui a gente vai usar também, 2 gomos de linguiça calabresa E uma xícara bem socada também de bacon Vamos usar o... Ah, esqueci o nome desse amarelinho aqui A safrão Vamos usar um pimentão Uma cebola grande Uma cabeça de alho E uma lata de milho verde O pimentão, a turma... Todo mundo costuma usar na paella O pimentão vermelho ou amarelo Como eu só tinha o verde, eu vou usar o verde Não esquenta a cabeça, não tem um, vai o outro Tá? Então vou usar o verde Vocês usam qual vocês quiserem Vamos usar aqui também A gente... E tô usando bisteca Bisteca de lombo Tirei o ossinho da bisteca de lombo 4 bisteca grandes E cortei um cubinho e também tá temperada com alho, sal e pimenta do reino e limão Tá? Ali eu tenho 1 kg de costelinha Cortadinhas e temperada também com alho, sal, limão e pimenta do reino Vou usar 1 kg de arroz barborizado Que ele é o melhor porque não fica papa, tá? Se for usar o outro tem que ter muita atenção pra ficar al dente Senão ele vai ficar papa, não fica gostosa e nem bonita a paella, tá gente? E vamos usar cheiro verde E aqui vamos usar 1 caldo de carne e sal a gosto Cuidado com sal porque o bacon e a linguiça calabresa já tem sal E as carnes estão temperadas, tá bom? Aí vamos começar ele pela costelinha Vamos dar uma fritada de um em um Vamos fritar um, reservar, fritar o outro, reservar Já mostro pra vocês, mas vamos começar pela costelinha A fritar os nossos ingredientes, tá? Vamos começar pelo bacon Pra ele soltar aquela gordurinha maravilhosa Ó, vou colocar tudo aqui Deixar ele dar uma boa fritada Ó Vamos dar uma fritada no beijo Depois eu coloco o restante dos ingredientes Vou pegar uma assadeira e vou deixar disponível aqui, ó Porque a gente vai fritando e vai reservando, tá? É melhor do que a gente deixar tudo junto Que um frita mais rápido do que o outro Então a gente deixa tudo aqui, ó Numa forma reservada, ó Tá vendo? Eu vou deixar tudo um bocadinho, separado assim, ó E vou fritando os itens Agora eu vou colocar a costelinha Nessa gordurinha do bacon Ó Ó, ela tá temperada com maio, sal, limão Tá? E o que eu vou fazer? Vamos fritar e reservar Um fala, menina, paella Outro fala, paella Eu não sei qual é o certo Eu sei que eu vou comer Agora se é paella, se é paella, né? Cabral, eu falo do jeito que quiser Eu conheço como paella Eu não sei se escreve de um jeito Fala de outro Vocês me desculpem de ignorância aí Mas pra mim eu tô fazendo uma paella Ó, meninas Olha que linda que ficou a nossa costelinha Vou retirar Como eu falei pra vocês Vou colocar tudo reservado aqui Nessa forma, tá? Porque um demora mais que o outro Então não dá pra fritar tudo junto, tá? Olha que lindo Que tá a nossa costelinha aqui Vamos tirar E reservar Ó, vamos reservar E vamos colocar agora aqui A bisteca De lombo que eu falei pra vocês Se não tiver de lombo Pode ser só que a bisteca Tira o ovo E fincha ela De lindinho assim, ó Vem um pedacinho de lindinho, tá? Ó Vamos fritar também Na mesma gordura Já que você não troca a gordura Ó De um lado A gente pode ir fritando ela Do outro lado aqui A gente já coloca o frango Tá? Olha Vamos fritando separado aqui, ó O frango desse lado E a bisteca do outro Eu tenho a bisteca de lombo Mas pode ser só que ele tem Agora vamos retirar também A nossa bistequinha Olha Vamos retirar a bisteca E o frango Vamos colocar tudo numa forma Estou reservando aqui Numa forma, tá? Agora vamos colocar A linguiça fresca Essa linha é a toscana Pode ser qualquer uma Que vocês tiverem Na parte de cima Da nossa panela Eu vou colocar A linguiça calabresa Que uma frita mais rápido Que a outra Se vocês forem fazer Numa vasilha menor Vocês colocam Uma de cada vez, tá? Eu vou colocar Aqui que tem a minha Própria papaeja Ela é largona Então dá pra mim fazer assim, tá? Se vocês puderem Sentir Um aroma maravilhoso Que está tomando Ponto aqui Que delícia Vou deixar Puxar isso aqui E volto Com vocês Porque ela já Está pronta Ela é mais rápida Do que a outra, tá? Vou tirar a calabresa E deixar A fresca Chegar no posto Já tirei a calabresa E estamos fritando agora A linguiça Preta Meninas Não vai muito engreguer Às vezes a gente olha aqui E fala Nossa, mas vai muita coisa É cara Não é uma receita cara Porque é prato único Fazendo esse prato Você vai alimentar Uma série de pessoas Ainda mais quando tem visita, né? A gente vai servir Umas dez pessoas Não vai precisar fazer Outra comida Apenas mais uma saladinha Para acompanhar Não precisa fazer carne Não precisa fazer nada É um prato único Maravilhoso Tá? Deixa um joinha aí para mim Ajudar no canal Graças a Deus Estamos com mais de 11 mil inscritos Agradeço a cada um de vocês Vocês têm muita importância Para mim, tá? Muito obrigada Por vocês assistirem o meu canal Deixar um joinha para mim Viu? Olha, que lindo Se inscreva Acione o sininho Para toda vez que eu postar De novo Vocês receberem em primeira mão Toda quarta e sexta Às vezes eu posto na segunda Como bolo Mas o dia certo mesmo De eu postar É quarta receita Vocês vão amar essa receita E é tudo de fofinho Não é aquele monte De um tiro de um Dois tiro de outro Não É tudo uma xícara Dua xícara Pouca coisa Tá? Então bora lá Esperar a nossa receitinha Chegar no ponto Ah, o ovo também Agora tá me lembrando Aqui que eu tava esquecendo Olha Eu vou pôr para cozinhar Quatro ovos Para finalizar o prato Ele é só para finalizar Enfeitar Tá bom? Mas eu ponto também A nossa linguiça Na nossa linguiçinha Fresca Agora vamos colocar aqui O alho E a cebola E o pimentão E o milho verde Só que eu vou colocar assim Olha Primeiro o alho Eu vou dar uma ajeitada No meu fogão Aqui Que eu acho que o fogo Tá muito baixo Colocamos o alho Vamos colocar a cebola E o pimentão Vamos dar uma refogada nele E depois a gente coloca o milho Vamos colocar o caldo de carne O sal é a gosto Você coloca e vai experimentando Porque já tem a linguiça O beco E esse caldo de carne Aqui Tá? Para a gente não salgar a paela Coloca bem pouquinho de sal E vai vindo depois Depois de refogadinho assim A gente vai colocar o arroz O arroz aqui Eu estou usando Um quilo Eu estou usando aqui Quatro xícaras de arroz Mas vocês fazem a quantidade Que vocês quiserem Agostei muita gente para comer Agostei menos, né? Olha Vamos dar uma refogadinha E acrescentar as carnes Que a gente Tritou Tá refogando Tá refogando Aqui eu vou estar usando Um pouquinho de Açafrão Sopa bem cheia Porque é muito arroz Senão não vai ficar amarelo É uma colher de sopa Bem cheia mesmo Agora eu vou misturar Todas as carnes E depois eu coloco O arroz Depois eu coloco A água Tá? Olha Tem que ter uma vasilha grande Tá? Meninos É todas as carnes Eu vou colocar aqui Menos a costelinha A costelinha Vocês continuam Reservando Tá? Olha Vai tudo aqui Olha que delícia Menos a costelinha A costelinha Vocês não colocam ainda Ela vai depois Olha que beleza Fácil E rápido E pouca coisa E olha a quantidade Vai dar pra servir Eu falo dez pessoas Mas é muito mais de dez Né? Quatro xícaras de arroz O meu aqui Né? Mas vocês fazem Duas Três Uma A quantidade Que vocês fizerem Tá? É que a gente tá aqui Tem bastante gente Então eu resolvi fazer Porque Olha dá pra umas dez pessoas Que comem bem Meninas Eu vou colocar aqui Olha Pimenta Mas é biquinho Meia dúzia Mais ou menos É só pra enfeitar Mas podem Pôr Quem gostar Picante Pode colocar Umas gotas De pimenta Molho de pimenta Ou a pimenta Dezimoça mesmo Tira a semente E coloca Como aqui tem Bastante criança Que vai comer Eu não vou Colocar a pimenta Vou deixar Separado Pra cada um Servir a sua Tá? Mas vou colocar Mais água Aqui também Que tá pouca Tá? E cada um Serve o tanto Que quiser de pimenta Eu não vou Colocar mais pimenta Porque tem Criança aqui Que criança Não gosta, né? Olha Vai bastante água Porque aqui tem Quatro xícaras De arroz Quatro xícaras De 250 gramas Então dá um quilo De arroz Tá? Vou deixar Chegar no ponto O arroz E volto Pra mostrar Vou deixar assim Meninas Olha Já tá secando Tá? Tá reduzindo a água De vez em quando Vocês dão uma mexida Pra não ficar Nas beiradas Assim Duro E aqui mole Vocês sempre dão Uma mexida Neles assim Até secar Tá? Porque como é bastante arroz Às vezes Algum lugar do arroz Cozinha Outros ficam duros Tá? E vai experimentando Se precisar Ir colocando Um pouquinho de água Vai colocando Tá bom? Olha que bonito Vou sempre no fogo baixo Agora vou Tampar assim Olha Cozinhou Tá no ponto certinho Tá sem água Mas tá molhadinho Não tá seco Tá molhadinho Mas sem caldo Tá? Vou colocar Cheiro verde E deixar um pouquinho Pra enfeitar o prato Pra enfeitar o prato Agora Enquanto ele acaba De chegar Tá tampado Eu vou descascar Os ovos cozidos Pra enfeitar o prato E a costelinha Que já tá pronta Só vamos usar ela Pra enfeitar o prato Já vou Nossa paella Menina Vou colocar aqui Cheiro verde Olha que prato lindo O único Não precisa de mais nada Só uma saladinha Olha que enorme que fica Serve umas 10 pessoas Que comem bem Olha que coisa linda Coloquei Depois de pronta Coloquei só os ovos Cozidos E terminei Com o cheiro verde Espero que vocês gostem Deixa o joinha aí Pra gente Tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo